O ataque de castigas ao trafico conforme está anunciado. Em primeiro lugar, sinto-me na obrigação de nos dar uma satisfação que o programa foi alterado por motivos imprevistos. Em primeiro lugar, estava anunciado no programa um cantador mecalhense chamado José Colasso, que naturalmente é conhecido. Por motivos de doença, ele não pode concorrer, temos outro cantador mecalhense que eu vou apresentar dentro de momentos para o substituir. Eu vou começar por vos apresentar os tocadores que nos vão acompanhar esta noite. À viola, Jorge Silva, para quem peça uma salva de palmas. E ao violão, Vitor Silva. Os cantadores são Da ilha terceira, da Freguesia das Lajas, Francisco Andrade. Continuando na ilha terceira, das Cinque Ribeiras, José Amorado. Sem sair da terceira, o retornado. Da ilha de São Miguel, Eduardo Pampolha. E como eu estou aqui de passagem, sou o convidado, portanto sou a vítima. Eu vou cantar com os três cantadores, por estar aqui de passagem. E vou começar com o cantador mecalhense, para quem peço e vou ajudar a vocês, a recebê-lo com uma salva de palmas. Aplausos. 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 Pois quem paga aqui o que deve Não deve nada a ninguém O cantar a ti te pertence Meu cantador vai terceira Mas lá no início de providência Hoje vai ser de outra maneira Canta com alma e coração Mostra o fim, franco sorriso Estou à tua disposição Para aquilo que foi possível Estás à minha disposição Por isso estás ao meu lado Mas não confundas o patrão Com as palavras de um criado Mostra a tua ideia Põe essas quadras cá para fora Não guardes para amanhã O que podes fazer agora Tu não fiques tanto contente Que eu ainda não me fui embora Que eu ainda não me fui embora E tarde cá dentro Tudo por esta boca fora Não fales mal da terceira Vem-se a terra Digno e bela Não acendas A fogueira Para depois te Queimais dela Para depois te Ajuda a quem ajuda-te, não é? Oh, ideia digna e vela Da tua passada mais certa Para que quer sair pela janela Se já tens a porta leve Quem olha e vê a runa Canta o tremendo conflito Que aquele que tem vergonha Compreende o desafio Oh, glória dos cantadores Com ideia justa e certa Vamos dar a volta aos açores Pela ordem da descoberta Mas antes de a descoberta começar Oh, povo de lés a lés A todos quero explicar João Pessoa, quem és? O colega de tal fineza Sonho da minha quimera Voltas cá, cartas na mesa Que cá estou à tua espera Tu pensas que és Forto cantor Olha bem no meu falar Mas é pena que não dás valor A quem te venha acompanhar Eu não disse que era forte Não sou forte Não sou cursa Mas para te causar a morte Não precisa Muita força Vamos a ver se eu contento Aqui tanta criatura De que São Miguel Vê-te a vento Que até te obra A sepultura São Miguel Ló e Ilha Bela Oh, Miquelinho Se desculpa Se acaso és filho dela Pois a ilha não tem culpa E se estou à tua beira A cantar fosse ruim Também não tenho culpa terceira Por tu teres nascido assim Talvez ele tenha razão Não ser flor das minhas flores Mas diz-me se quer Resolam A dar a volta aos azores Quer dor não Volta pesada Vê-la ter logo o João Mas não te esqueças Da facada Que eu te dou No coração Eu vejo Que tenho ciúmes Coisa que não te fica bem Porque uma faca Com dois rumos Não chega a ferir ninguém Eu sou isto A brincar Olha para mim Terceira Com as costas Te posso cortar Forto da mesma maneira Eu vim aqui Eu vim aqui para cantar Embora não cante bem Não vim aqui para julgar As faltas que os olhos têm Já corri Ruas em ruas Já vi mitos Já vi as Pessoalha que é Essas faltas tuas Cada vez Tu faltas mais Eu não sei Se tu queres paz Não estás sendo inteligente Não estás sendo inteligente Por aqui estás a andar para trás Em vez de andar Crescamente Não vieste Para amar ligas Na posição de cantar Nem com as tretas Dessas cantigas Vá-se o povo embaralhar Quando o tempo Está até forte O mar fica mais azul Aquele que navega Para o norte Fica voltado Para o sul E o que faz Uma coisa torta É escutar É escutar E vem pessoal É escutar E nunca Lasta Abrir a porta Se nela Procedes mal Navegamos Navegamos Numa canoa Numa canoa Remando Contra a maré Enquanto um rei Uma pra proa Outro faz a Marcha aé Esta não me Meteocrina Porque a crina Traz despacho E que vale Arrumar Para cima E outra De cabeça Para baixo Eu gostei De te aqui ver Canta lá Como puderes Mas ainda estou Sem saber Pampolho O que é que queres Não sabes Pampolho A saber A vista Tanta gente Que é que é que queres Que é que queres Tudo Tudo para ir Que eu continuo a Tu espera Ainda não Ainda não Vamos 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 então A cantoria O que é que queres Que foi em 15 de agosto Ao meu caminho Ao meu caminho Já vens A segunda foi a Tua terra Meus sinceros Parabéns Obrigado Tua terra Tua terra A graciosa Tua quadra Foi formosa Eu gostei de Palmas ouvir A quarta foi A graciosa São Jorge Foi a seguir Já que não Me queres dar nico Ênico Que me case mal A seguir vamos ao pico Mas correm de profaial Dando-a Volta aos Açores A verdade Ninguém condena A oitava foi as flores A nona é a mais pequena Foi corvo Santa Cecília A última dos Açores Que é um povo Uma família Que a nós nos dão as flores Eu bem sei Que és bom rapaz Ai, teus versos Tenho fé Acho que ficou Uma atrás Mas não me lembra qual és Se não te lembra bem É porque te esquece e vem Porque eu hoje não vim aqui Dar outra ilha que não tem Falta uma ilha vela Que alça Que alça Que alça Sô Druja da luz Que até Tenho o nome Daquela Que foi a mãe De Jesus Não estavas à minha beira Olha cá o vento e rapaz Que eu é que a lumeira terceira Não deixei nenhum mal atrás Tu não estás a pensar bem Teu calvário está sem cruz Porque a terceira não tem o nome da mãe de Jesus Assim tu não cantas bem O João chega só via Ela não pode ter e não tem O nome de Santa Maria Ele lembrou-se todavia Canta-se num clima de paz Porque era Santa Maria Que tinha ficado atrás O brincalhão da terceira Já me estás bom de disposto Porque essa é que foi a primeira No dia 15 de agosto Então tu certo estavas Faz-me desculpar agora Eu queria ver se recordavas O que dissestes ainda agora Há tantas pessoas mensas Que a minha mente não vai nu O João é Então tu já pensas Que eu sou igual a tu Que eu sou igual a tu Que tu para mim Não és escurvo Oh colega tão fiel Se calhar nascestes no corpo Tu pensas que és Só que... Psst, psst, psst Psst, psst Não há micro Para cantar Deixo que Pai, desta maneira Que eu os vinho Para aturar Este João da terceira Senhores, eu Sou o pior Minha quadra Minha quadra É fiel Deiam palmas Ao maior Da ilha de São Miguel Já não esteu Tão ruim Porque vejo tanta luz Porque vejo tanta luz Não veiam palmas Para mim Mas para a ilha de Jesus O cantar é um recreio O cantar é um recreio Cada um Cada um Mas quero que tu A Deus pensas O meu cantador O cantador Tão forte O cantador Tão forte A tristeza A tristeza Pode ser Alegria A tristeza A terra A terra É uma azul Para aí E pude E pude E pude Amar A tristeza A teia pedra A serpão A serpão Mas podem todos Mas podem todos Mas podem todos Ter a certeza Não me esquece Do João Tu não vendes Falsidade És pássaro Desculpe Meувá A tristeza De a tristeza Desculpe A tristeza Da doença E a tristeza Da doença Da doença Da doença Eostas Estimulho De a tristeza Da doença E o nosso Estimulho Minha brasa Caminho Do meu caminho Amor Do meu amor Se fraco Mas se novinho Para antecinho Ora senhor E não me esqueço De um bocadinho Que hoje tive Com um cantor Perfume Da minha flor A alegria Do meu sorriso É-se o sol Do meu calor Portas Do meu Paraíso Ficarei Teu dispor Para aquilo Que for preciso Nunca Te há de faltar Uma migalha Já que queres ir Para a água retorta Porque a coisa Quando vem Calha Este pápola Nunca se importa E de ti Estém Dei A toalha Se bateres Na minha Porta Vais comigo Vais comigo Para a minha ilha Podes crer Que és verdade Teu cantar Com o pai Maravilha Já sinto Já sinto De ti Saudade Vamos terminar A sestilha Entre os dois Da tua vontade Eu começo Mas quero acabar Hais de ter A minha beira Que é para A coisa Embreitar Seja de Qualquer maneira Não quero É que Tu vaias Falar Lá para E anda Terceira Oh, colega De outra ira As duas Ações Estão em comum Aqui Vós-tu Uma Maravilha Não me deixaste Em jejum Então vai ser Esta sestilha Uma rima Cada um Pesame Pesame O que Rimas Almas Povo Neste E doce Como o mel Vem Vejam que Peço Suas Calmas Tão Justas E Tão Fiel E Tu Começas E Levas Palmas Para a ilha De São Sou eu agora, como sabe A última, vou saber Comigo vão colaborar Comigo vão mesma maneira E muitas palmas vão dar Para a grande ilha da terceira Aqui mais uma garrafa de água ardente Genuína Bem recalpe ou bem recalpe Entendem como quiserem De pouco de uma maneira Também é para arrematar Em favor deste nosso amigo Que nos veio visitar E a que a gente deve ajudar 10 dólares 15 dólares 20 dólares Isto é uma coisa fina Para de manhã Um aperitivo para o trabalho Para sair Para de manhã Para de manhã Para de manhã É uma coisa fina É mais fina ainda Quem é que está mais? Quem é que está mais? 21 dólares 21 dólares 21 dólares 21 dólares Aparece uma 30 dólares duas E 30 dólares três Para entregar a garrafa E agora Depois das garrafas Que foi só uma ou duas Mas serem arrematadas todas É bom pedir a toda a gente Mas toda a gente em geral Cadeia uma salva de palmas Aos contemplados das garrafas Aplausos E em seguida Que não está No meu pensamento Quem é que vai cantar Nem quem não vai Mas de pouco de uma maneira Enchou com o aplauso O senhor José Amaral E o senhor João e o senhor Então que será Vamos solucionar Como se nos reunar Mais altos O senhores Vamos solucionar O senhor Paul No forte Isso ficou Nos torres Que éramos Orienta Lenora Não Leste house Amém. Que a gosta de festas e budos e a divina providência esteja com a gente de todos. Não houve o povo português, que venha de cima a verdade. Que a estupela segunda vez, que seja da vossa vontade. Levanta-te, alma minha. Levanta-te com Jesus. Amávelmente a carinha, o peso da tua cruz. Ao teu lado vou seguir. Sem te seguir ao contrário. Para a gente poder subir lado a lado este calvário. Também vim para seguir. Lando passos pela razão. Para responder e ouvir as tuas quadras, João. Vais cantar como João. Que ao teu lado continua. Não vais andar pela minha mão. Nem eu vou andar pela tua. Vamos andar num regaço. A vista do pessoal. Mal com mal, passo com passo. É João e Amaral. Dá-me tuas quadras formosas. Mostra-me os teus caminhos. Dá-me as tuas perfumadas rosas. Eu dou-te dos meus espinhos. As tuas quadras, João. Para ti são as mais velas. A grande admiração daqueles que gostam delas. Não é jovandeira de duas varas. Nem tronco de duas raízes. Nem além de duas caras. Nem cara de dois narizes. As tuas quadras são belas. Têm um sentido profundo. São comparadas aquelas mais belíssimas deste mundo. Eu dou-te os meus parabéns. Por ser vasto o teu horizonte. Mostra-me a água que tens escondida na tua fonte. Tuas quadras são como críticas. Que tu fazes para construir. As minhas paralíticas estão paradas sem seguir. Os meus versos mal-arrimados. Qual deles, com mais engano, são navios naufragados na costa do oceano? Tuas quadras carinhosas. o se mediu o voilaqueiro. Itas-do de forma fiel. Têm aromadas rodosas da rainha santa Isabel. As minhas quadras perdidas São simplórias, são singelas São como folhas caídas Quem ganhou, olha para elas Tuas quadras são laranjas Tu bem as dices, bem ouves As minhas são como granjas Onde eu planto as coves Quem tu és, digo e prometo Vai para avante, mostra quem és Porque eu não passo de um tapito Onde tu limpas os pés E esse teu cantar fiel Faz com que as quadras Se dedicam A fazerem fagos de mel Como as abelhas fabricam Não digas alguma geneira Por mais simples, mais singela Essa glória da terceira E eu sou as vergonhas dela Oh, dizes quadras que são rochas Que com elas não entra o ventaval E de outras quadras Fazes brochas Para bruxar o amarão Os teus versos contem brilho Tem ranzas Tem ranzas as tuas roseiras Por isso és digno De seres filho Das grandes cinco ribeiras Tuas quadras Tuas quadras Como maçãs Vitas as cinco ribeiras Sem estarem Podres São sãs Vem presas Às macieiras Tuas artes E teus brilhos És o calor Do meu frio Tuas águas Tuas águas São meus rios Mas viramos o desafio Pronto 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 Senhora ao Senhor Faz agora ao que quiseres Eu estou ao teu dispor Só para vir Irá no assunto Sai nele conter Falsidade Eu disse Que eras junto Eles querem ver-se E é verdade Eu sou Só mento Que sou Venha aquilo Que viés E estou ao teu dispor Para fazer o que puder Se cantares Também canto Não fujo Do meu lugar Tu é que vais escolher O santo Que a gente Hoje Vai pregar Há bocadinho E escolhi E escolhi Fiz contigo O conjunto Mas mais tarde Eu ouvi Para virar de assunto Para virar de assunto Estava-te a elogiar E fui dono E fui dono Eu sou teu amigo Eu sou teu amigo Em qualquer ocasião Estou no barco Estou no barco Contigo Estou no barco 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 Sublime, com tal beleza. Poranta ginta suriana, restou-me a minha portuguesa. Duas bandeiras, belezas tais. Diz-me, João, com franqueza. De qual é que gostas mais, americano ou a portuguesa? Tenho e dei a mosquinha. Se calhar não tenho razão. Eu gosto muito, mas, Janinha, qual é a tua opinião? Digo, amado, digo, agordo. Estou ao teu lado, João. Pelinamente recordo com a tua opinião. Cantor da Sassuriana O minhão por iam vai para aí Se não gostas da americana O que é que fazes aqui? Certas vezes é chorar Com saudades de lá E outras vezes trabalhar Para aqueles que vêm cá Esta gente de ti gosta O teu verso foi feliz O teu verso foi feliz Mas isso não é resposta Para a pergunta que eu te fiz Alguns vêm trabalhar Alguns vêm trabalhar E ao trabalho não falham Outros vêm passear Viados nos que trabalham Teu veneno Não me engana Ouça-me o que eu estou dizendo Se não gostas da americana O que estás aqui fazendo? O que estás aqui fazendo? Estou sofrendo a minha cruz Estou sofrendo a minha cruz Uma duplausa ou obra fina Mas eu acho que me seduz A vida que me destina Som-o-o-o-ro-i, A plants trainiu. Que a ser justo continua Mas eu continuo à espera De uma resposta tua O que queres é brincar comigo E eu vim cá para te dar palma Sabes que eu sou teu amigo Não desmanches a minha alma As tuas não são iguais Há diferença por natureza Diz-me qual é que gostas mais A americana tem o agrado dos velos Para os meus filhos seduz Gosto mais é das sete castelos E das cinco chagas de Jesus Então se és meu amigo Falta muito para o fim Não me aperto mais contigo E vamos ficar assim És mais velho Sou mais novo Nasce esta onde eu nasci Agora vais dizer ao povo O porquê é que vieste aqui Eu vim te cumprimentar A ti e a multidão A espera de ele me ajudar E eu fico à sua disposição Perante esta bela gente Perante esta bela gente Digna de grande valor Também fico eternamente Ao teu inteiro dispor Nós não estamos a carregar Gente a quem eu dizer vou Somente estamos a mostrar Somente estamos a mostrar Quem ele é e quem eu sou Pois a última cantoria Pronto a multidão não há Se me das licença eu pedia Para me levares visitas para lá Oh gente das cantorinhas Gente humilde e fadeira Na quarta-feira Na quarta-feira Oito dias Pá do praia Lha terceira Deus te dê Boa viagem Que não haja Nenhum desvio E na quarta-feira E na quarta-feira Coragem Para cantar-feira Ao desafio Terceira De passos certos Ele é o de festas e podos Está lá com os braços abertos À espera de vocês todos Quero em casa Quero em casa Quero na rua Quero na rua Quero na porta ou ao portão Leva um abraço Leva um abraço ao charrua A um aperto de mão Esse herói Que continua Chefe da embarcação A saudade E na quarta-feira E na quarta-feira Vai lá por Que fazes bem Para pôr-te flores E na quarta-feira A sepultura De teu pai Oh Tua mãe Ao Gilberto Amigo meu Quem é um manso cordeiro? O Malta Ferreira O Malta Ferreira E Eliseu O Eliseu É do pesqueiro Ao Ângelo de São Bartolomeu Ao Canete E ao Barreiro E ao Barreiro Eu todos Vou saudar Com certa delicadeza Teus cumprimentos Vou levar Disso Podes Ter certeza Levo Abraços Para entregar Desta colónia Portuguesa Portuguesa Oh Jacinto Cantor Graúdo A Tua A Tua Bondade Me seduz Agradece Agradece Este Este Miúdo Que Na América Sofre Cruz Luz E Põe acima De tudo A Mãe Que me deu A Luz Senhores Senhoras e senhores Vou-lhe romper Para dizer que Francisco Lemos deve chegar ao telefone que é uma emergência Continua e faz favor Levo Levo abraços Sem egoísmo Desta colónia de glória A princípios do meu batismo que registro na memória desde Angra do Heroísmo até à Praia da Vitória Cantas Vai E Nunca Gritas Vem Senhoras e senhores Vem 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 O povo leva visitas da volta aos Açores. Vou seguir o meu destino Embora seja o pior Não há nação sem terino Não há pior sem melhor Desde o corvo mais pequenino A Sol Miguel, a maior Leva do povo a palma Para a terra azuriana Um amor com muita calma Se a fé não te engana No coração e na alma A bandeira americana Mais uma Se estil a faço Com certa delicadeza Adeus vírgula, ponto e traço Adeus todos pela certeza Ajuda-me a dar um abraço Nesta gente Portuguesa Adeus João Chegou o fim De uma forma consciente De uma forma consciente És bondoso Não ruim O amar a alma altamente Abraça-me agora a mim Que abraças toda a gente Ajuda-me a dar um abraço Chegamos ao fim Águas das minhas riveiras Águas das minhas riveiras Eu não sou bom nem ruim Tenho as minhas maneiras As palmas que eram para mim São todas pras e corredeiras Eu agradeço as palmas Nesta hora, por recreio Meus corações, minhas almas Mas para não ficar feio De forma meigas e calmas Repatem as palmas ao meio E agora vamos parar Nosso desafio em comum Nós estivemos a cantar Ninguém ficou em jejum Mas nós vamos terminar Com uma riva a cada um Aí está o Amaral Com suas simples maneiras Procurando a moral Quero tu queiras Quero não queiras A Brasília, Portugal Ribeira, sequíssimo Ribeira Nada Pronto A Brasília